Música Música Olá, sou Angélica da TS Farm e quero dar um depoimento aqui sobre a DAP Este mês tivemos um grande problema com este equipamento aqui que pesa meia tonelada ele tinha rodas e precisavam ser retiradas buscando na internet a gente viu como poderia ser uma ideia de como executar o serviço num vídeo do Youtube da DAP quando a gente teve a grata surpresa de descobrir que a DAP está em Valinhos onde nós estamos também nosso laboratório de pesquisa a gente contratou a DAP para fazer esse serviço e surpreendentemente em 25 minutos eles executaram o serviço eles levantaram o equipamento tiraram as quatro rodas e deixaram o equipamento nivelado no piso meus parabéns pessoal da DAP Música Música Música